16 de abril de 2022, servido do Piseiro de Nação Tirana tá aqui Esse é outro daquele padinão, esse é outro daquele padinão Tirana tá aqui batendo e rebatendo na cara, na cara, na orelha E nem se esconder não, bora, bora pai, bora pai, reboca ele, reboca, bora Não fique se esconder não, bora rapaz, é isso, em pedal, vai, bora Olha na orelha dele Chama Tá ali, os armados de Araçoiaba, só a elite Só a elite, porque, cagado, essa hora não tá dentro da voz mais não O pai de Maia, macarrão, olha ali, João, cuja, quinto pardal tá ali E o cagadinho tá ali, o cagadinho, olha ele ali de preto Esse bicho é foda, hein Tá mano, juízo, bora, enche o peito de manda, bora rapaz E isso, não deu, não deu, não deu O rindo é esse passarinho, que ele não é bom de mão, nem de reta Sacapou, a casa dele aqui de mãe de Itália Morto, morto Tu mora no prato ninguém de nada, eu peguei de mãe de Itália E agora tu vai falando de mim Tchau